E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bom? Olha só, vou resolver mais um exercício da minha lista de espelhos esféricos, esse aqui da Unicamp, Unicamp 2015. Se você ainda não tem a lista, não baixou essa lista, pega ela aqui que tá nos comentários, tem um link pra você baixar a lista com vários exercícios e todas as resoluções comentadas em vídeo também, tá bom? Então vamos lá, vamos ler junto esse exercício aqui da Unicamp 2015. Espelhos esféricos côncavos são comumente utilizados por dentistas porque dependendo da posição relativa entre o objeto e imagem, eles permitem visualizar detalhes precisos dos dentes dos pacientes. Na figura abaixo, pode-se observar esquematicamente a imagem formada por um espelho côncavo. Então, essa seta grandona aqui, I, é a imagem formada pelo espelho. Legal, o que ele fala a mais pra gente? Fazendo uso de raios notáveis, podemos dizer que a flecha que representa o objeto se encontra aonde? Galera, como que a gente pode determinar aonde que se encontra o objeto cuja imagem é representada por essa flecha? Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar aqui uma reta passando pelo vértice, porque a gente normalmente representa os espelhos, mesmo côncavos e convexos, por uma reta, né? Aí você faz uma curvinha aqui, ó, na beirada, pra mostrar que é um espelho côncavo. E essa imagem, por estar atrás do espelho, você sabe que é uma imagem virtual, né? Se ela estivesse na frente da superfície refletora, seria real como ela tá atrás, é uma imagem virtual. Então, imagem... Virtual. Legal. Toda imagem virtual, você sabe que é direita. Então, você sabe também que ela não é invertida, ela é direita. Se ela fosse invertida, ela seria real, estaria na frente da superfície refletora. E no caso de um espelho côncavo, quando ele conjuga uma imagem virtual e direita, consequentemente, essa imagem é sempre maior do que o objeto. Então, imagem virtual, direita e maior. A gente até sabe, poderia já sair respondendo, que isso só acontece quando o objeto se encontra entre o foco e o vértice. É essa a resposta. Mas ele falou aqui de raios notáveis, então vamos tentar lembrar dos raios notáveis e pensar como que a gente pode fazer o processo inverso, né? A partir da imagem, determinar aonde que se encontra o objeto. Bom, a imagem virtual, a gente sabe que ela é formada no ponto de prolongamento dos raios refletidos, né? Então, no encontro do prolongamento desses raios. E aí eu posso desenhar um prolongamento aqui, ó, que liga o ponto imagem até o vértice do espelho. Então, eu vou representar aqui, ó, um prolongamento pelo tracejadinho. Esse aqui seria um raio refletido. Agora, se ele foi refletido no vértice, quer dizer que ele chegou também no vértice e as reflexões no vértice acontecem sempre com o mesmo ângulo, né? Então, aqui eu sei que o raio refletido e o raio incidente, eles são simétricos em relação ao eixo principal. Então, aqui eu tenho o raio incidente e o raio refletido. Legal. Agora, eu posso pensar também naquele raio luminoso que incide na direção do foco e é refletido paralelamente ao eixo principal. Então, eu posso desenhar aqui, ó, um tracejado do ponto imagem até o espelho paralelo ao eixo. E esse aqui, ó, seria o raio refletido. Então, o raio refletido está aqui. Maravilha! O raio incidente é aquele que veio, né, que chegou passando pelo foco. Então, esse aqui é o nosso raio incidente. Ah, bacana! Então, olha só, esses dois raios luminosos incidentes, tanto vermelho quanto verde, eles saíram do mesmo lugar. Que lugar é esse? Do ponto objeto. Então, o ponto objeto só pode estar aqui, ó. Esse aqui é o nosso ponto objeto e a seta que representa o objeto está ali naquele ponto. Olha que bacana! Então, a gente consegue também, a partir da imagem, com raios notáveis, determinar qual é a posição do objeto. Mas, se você assistiu o vídeo sobre a montagem das imagens, a determinação gráfica de imagens nos espelhos esféricos, você já sabia que essa imagem, por ser virtual, direita e maior, ela é construída, ela é conjugada a partir de um objeto que está entre o foco e o centro e o vértice de um espelho côncavo. Logo, a nossa resposta só pode ser a alternativa A. Se encontra entre F e V e aponta na direção da imagem. Feito! E aí E aí